Música Tamo junto pessoal, aqui na horta, atrás de mim, uma plantação de acelga E eu quero mostrar uma curiosidade para vocês, essa daqui é a horta do Juliano Juliano planta bem e muito bem acelga Vou mostrar para vocês os machucados que deu nas folhas da acelga dele causado pelo vento Ele falou assim que quando venta muito aqui, acelga balança a folha, racha e amarela Então, muito vento na plantação de acelga atrapalha muito Ó, acelga dele, a maioria, vou andar um pouquinho aqui, as folhas estão secando É uma espécie, tipo machucado né, machucado e cortado, tá vendo? Essa aqui por exemplo, tem um corte ali, a folha vai balançando, balançando, por exemplo, aqui o vento Vai balançando, 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 pof, tora, quebra e amarela, tá vendo? Ela fica machucada, ó, machucada aqui, não sei se dá para vocês ver Aqui outra, tudo causado pelo vento, ó a acelga dele A acelga bonita, ele planta no sisteminha escalonado aqui a acelga dele Tem vídeo no nosso canal aí de como plantar, cuidar, colher a acelga Convido vocês a procurarem aí e dar uma assistida Ó, tudo machucadinha a acelga dele Aqui ó, tudo quebrado, tá vendo? Causado pelo vento Aqui ele tem muitos canteirinhos aqui de acelga E nós vamos dar uma girada aqui na horta dele E ver o que ele tem mais de cultivo aqui Bora lá comigo Gostado aqui nas plantações de acelga dele Ele está colhendo beterraba, ó que beterraba bonita Canteirinho aqui, ó, tem uma meia dúzia, uns dez canteiros de beterraba Que ele está colhendo na horta Do lado aqui, encostado na beterraba, tem uma cenourinha Cenoura dele aqui Raliou, ó, tá vendo? Tirou e jogou fora, porque ele raliou a cenoura dele Raliar a cenoura, eu não acho vantagem Porque você perde muito ao tanto que ele joga fora aqui E semente de cenoura é tão cara Prefiro plantar uma por uma Dá um trabalho danado, mas você não perde Ó os canteirinhos dele aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Uma dúzia de canteiros de cenoura Aqui a cenourinha, ó Pantação zenta de cenoura é bonita, né? Eita, que beleza Ó, uma dúzia de canteiros dá muita cenoura Muita cenoura mesmo A carreira dele aqui, que tem, ó Tem uma, duas, três, quatro Nessa daqui que está a ralinha Mas, normalmente a carreirinha é de meia dúzia de cenoura por carreira Em doze canteiros, é muita cenoura O resultado da cenoura aqui, estou vendo, é o nabo Aqui, ó Esse aqui, acho que ele já até deixou Mas, ó, já colheu praticamente tudo Uma plantaçãozinha de nabo também Ali no fundo Cebolinha E mais beterraba Tem beterraba ali que está colhendo Tem beterraba ali que está pequena Cebolinha, esses canteiros aqui Ele virou a terra Agora só falta riscar para fazer o canteiro Do outro lado aqui, a horta de seu Ailton Que tem rabanete, repolho E muitas outras coisas também E aqui, ó Era a selva que tinha plantado Vê isso? A limpa Aqui a cebolinha Que cebolinha não falta, né? Aqui o pessoal planta Mas planta forte mesmo de cebolinha Do lado Um alface Escarola que eu estou vendo ali também Aqui, ó Escarolinha No meio do mato Não vale mais a pena tirar o mato, então Tira o que puder Escarola e alface crespo Que ele tem aqui Vamos mais para o fundo ali Ver o que ele tem ali O que está regando Aqui uma alface americana Bem aqui na frente Do lado Beterraba que ele plantou aqui As beterrabas plantam tudo imuda também Aqui a selva que ele está colhendo já, ó Se é alguma Ei, bichona bonita Aqui mais cebolinha Eu vim aqui há uns 15 dias atrás Mais ou menos E ele tinha plantado essa cebolinha aqui, ó Em mudas Igual o seu Ailton fez Muda aqui ele Semente que tirou da roça Fez a muda E plantou aqui nos canteiros Estão limpando os canteiros Eles estão limpinhos Outros tem bastante mato Enfim Estamos aí Aqui a alface americana dele Está pequena ainda, mas Já já começa a colher Aqui Alface crespa No fundo Escarola Ó a crespa aqui Bonita, hein? Rapaz Esse aqui já pode colher Pode colher bonito Eu adoro roça, gente Escarola E aqui no fundão Bastante canteiros De beterraba também Ele plantou bastante beterraba, hein? Percebi aqui Mais do que o normal Porque o pessoal não planta muita beterraba aqui Aqui na roça Ele está com bastante beterraba Esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui na Horta Do Juliano Siga nossas redes sociais Arroba o Agronos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Vem com nós Dá uma Forcinha pra nós aí Tá bom? Tchau Tchau Tchau